Olá, alunos e alunas do Brasil! Eu sou a professora Raquel e hoje daremos continuidade à lição número 3, a lição do cachorrinho Lulu. Antes de começarmos a aula de hoje, eu tenho um exercício para você fazer. Aqui está o cachorrinho Lulu. E aqui à esquerda, você pode observar que existem cinco nomes. Qual deles é o nome Lulu? Faça uma pausa neste vídeo e aponte com o seu dedo para o nome Lulu. E então, será que você acertou? O nome Lulu é este aqui. Vamos agora então ler todos os outros? E aqui está o nome Lulu mais uma vez. Quando nós juntamos então a letra L com a letra A, nós formamos o Lá. Quando eu junto a letra L com a letra E, eu formo o Lé. L-I-Li L-O-Ló L-U-Lú E aqui embaixo eu tenho Lulu escrito em letra cursiva. Ouça com atenção e repita. L-A-Lá L-E-Lé L-I-Li L-O-Ló L-U-Lú Aqui embaixo eu tenho o Lá, Lé, Lí, Ló, Lú escritos com inicial maiúscula. Nós costumamos utilizar letras com inicial maiúscula quando vamos escrever nomes próprios. Que podem ser, por exemplo, nomes de pessoas, nomes de animais e até nomes de cidades, não é mesmo? Então, vamos ler mais uma vez. L-A-Lá L-E-Lé L-I-Li L-O-Ló L-U-Lú Lá Lé Li Ló Lú Lú Muito bem! Agora, por favor, escreva LULU em seu caderno com letra cursiva. Depois, copie em seu caderno o Lá, Lé, Lí, Ló, Lú em letra minúscula cursiva e também o Lá, Lé, Lí, Ló, Lú em letra maiúscula cursiva. Terminou? Então, vamos agora fazer a leitura dessas palavras aqui. Ouça com atenção e repita. Você sabe o que é uma mola? Isso aqui é uma mola. A mola é utilizada em muitos equipamentos. Vamos continuar a leitura, então. Ele Leu Leme Lima Lia Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. O leme é utilizado em navios. Nós usamos o volante dos carros para guiar a direção. E o leme é usado nos navios para realizar a mesma coisa. Continuando. Amélia Amélia é o nome da mamãe de Camila. É por isso que começa com letra maiúscula, porque é o nome de uma pessoa. Agora, é a hora de testarmos os seus conhecimentos. Escreva em seu caderno a palavra ditado e também os numerais 1, 2 e 3. Escute com atenção as três palavras que eu vou dizer e escreva cada uma delas em seu caderno. Pronto para começar? A primeira palavra é aula. A segunda palavra é leu. A terceira palavra é camelo. Vamos então corrigir? A primeira palavra é aula. Você acertou? Parabéns! Eu sabia que você ia acertar esta. Você é muito inteligente. A segunda palavra é leu. E a terceira palavra é camelo. E aí? Você acertou todas as palavras? Peça para seu pai, sua mãe ou sua professora corrigir as palavras que você escreveu. E agora é a sua vez. Leia todas as palavras que estão aqui nessas três colunas para seu pai, sua mãe ou sua professora verem quantas delas você consegue pronunciar corretamente. Boa sorte! Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!